Olá, gente bela! Tudo bem com vocês? Feliz dia das crianças, se você é uma criança, se você não é uma criança, feliz feriado, porque a gente também merece. Eu perguntei então pra vocês, no Stories do Insta, qual é o livro que vocês queriam ver a resenha, se era o Rockersby ou se era os Agentes da Coroa. Foi muito acirrado, no momento que eu fiz o videozinho no Stories mesmo, contando pra vocês que tava empatado, aí a galera começou a votar mesmo. E foi bem próximo, na verdade. Foram sete votos pros Rockersby e quatro votos, quatro ou cinco votos, mais ou menos, pros Agentes da Coroa. Então hoje falaremos de The Girl with the Make-Believe Husband. Basicamente, pra vocês se interarem do universo que a gente tá falando, a série dos Rockersby, eu já fiz o primeiro livro, que é Because of Miss Bridgeton. Então, é dentro do universo dos Bridgetons, mas é no passado do universo dos Bridgetons. Então a gente tá falando da família dos Bridgetons e da família dos Rockersby, os dois são vizinhos, tipo, há décadas, séculos e vidas. Então a gente vai falar sobre a história do Edward. O Edward, ele é o filho, se eu não me engano, ele é o filho do meio. E, basicamente, o Edward, ele é um soldado. Ele tá na América, então, tipo, nos Estados Unidos, servindo o exército da rainha. E ele sofre um acidente e ele perde a memória. Lá vamos nós caindo por esse buraco que se chama amnésia. Pois é. Bom, de qualquer maneira. Então, o Edward, ele tá desmemoriado e, basicamente, no começo do livro ele tá em coma. Então ele tá em coma e depois ele fica desmemoriado. Então, basicamente, ele, coitado, ele sofreu muito nessa vida. Então, a nossa heroína dessa história é a senhorita Cecília Harcourt. A Cecília, ela é irmã do melhor amigo do Edward. O Edward, ele é um capitão, se eu não me engano, ele é capitão lá das Forças que tá lá na guerra. E, basicamente, ele e o irmão da Cecília, eles serviram no mesmo, tipo, na mesma junta. E o Thomas era, tipo, o cara que recebia várias e inúmeras cartas de Londres. Enquanto a maioria dos soldados, todo mundo tinha inveja dele, porque a maioria não recebia tantas cartas assim. Basicamente, as cartas eram da Cecília e eles iam trocando cartas constantemente. Numa dessas, a Cecília recebeu uma carta falando que o Thomas tinha se machucado, mas que ele tava bem. E ele tava em Nova York. Aí, tudo bem. Aí ela ficou meio preocupada. O pai dela acabou de morrer. Ela perdeu, basicamente, o controle da casa onde ela vive. O primo dela começa a encher o saco dela pra ela casar com ele e ele conseguir pegar o título mais rápido. Porque ele só poderia receber o título logo depois do Thomas ser declarado morto. E, então, ela foge dessa situação precária e fala, não, eu vou ajudar o Thomas. Já que eu tô aqui sem fazer nada mesmo. Catou uma astralha e foi para Nova York. E, quando ela chega lá, ela vai nos hospitais dos soldados, lá em Nova York, e ela não consegue encontrar o irmão dela. Mas, ela encontra o Edward Rockesby. Só que, nesse momento, ele está em coma. E a única pessoa... Então, ela escuta, na verdade, que ele tá internado naquele hospital e ela pede pra vê-lo. E, aí, eles viram e falam assim, não, você só pode ver se você for família. E, daí, ela vira e fala, não, eu sou a mulher dele. Aí, eles falam, ah, beleza, então tá bom, vem, pode vir. E, daí, ela fica cuidando dele por, se eu não me engano, uma semana, mais ou menos, até ele acordar. No momento que ele acorda, o Edward, ele conhece a Cecília, mas não pessoalmente. Ele conhece só pelas cartas. Porque, em determinado momento, ele começou a incluir algumas notas pra ela nas cartas do Thomas. E, ela começou a responder essas notas pra Thomas passar pro Edward, entendeu? Então, eles meio que começaram a se corresponderem diretamente. E, eles se conheceram melhor. E, a hora que ele acorda, ele já tinha visto também a miniatura dela. Porque, senão, essa cena não faria o menor sentido. Você ia ficar, tipo, como uma pessoa consegue reconhecer a outra por cartas? Não, não é isso, gente. Ele viu uma miniatura pintada dela, que o Thomas carregava. A hora que ele acorda, ele vê a Cecília ali do lado dela e ele reconhece ela. E, já começa a conversar com ela, tipo, como se fosse normal. Então, todo mundo compra a ideia, a mentira dela, de que eles são casados. Porque, basicamente, eles estão se tratando no primeiro nome. Então, ele não chama ela de Senhorita Harcourt, mas chama ela de Cecília. E, ela, já na hora, responde como Edward e não como Capitão Hawkesby. Então, toda essa coisa, ela ajuda a mentira da Cecília a se manter de pé. O que acontece? Quando ele acorda, ele está com a amnésia. Então, ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe como ele sofreu o acidente que levou ele no hospital e deixou ele com a amnésia. Ele não sabe o que ele estava fazendo antes disso. E ele não lembra mais ou menos três meses da vida dele. E, nesse período, e ela avisa, quer dizer, ela não. Alguém do exército avisa ele e fala, não, porque sua mulher estava aqui cuidando de você. E, daí, ele fica meio, tipo, em choque. Porque, basicamente, ele não lembra do casamento dos dois. E... que nunca aconteceu, tá, gente? Então, ele começa a procurar e ficar muito, meio que, doído por dentro. Porque ele não consegue lembrar. E ele gosta dela. E ela gosta dele. Então, assim, tipo, tudo para dar certo, mas tudo para dar errado, obviamente. Mas, o começo da história é esse. Tem muita coisa que acontece dentro dessa história. Então, os dois tentando investigar onde o Thomas está. O que aconteceu com o Thomas. O que aconteceu com o Edward. Muitos empecilhos. Então, o fato da Cecília ter se apresentado como senhorita no passado. E, depois, ela se apresentar como senhora Rockersbury depois. Muda muito as informações que ela consegue. Então, ela começa a ficar meio mordida com o exército. Muita, muita, muita coisa acontece. E, claro, tem um momento em que o Edward deixa de ser desmemoriado. Então, que daí acelera um pouco o romance e a pegada das coisas. Então, gente. Eu, obviamente, gostei muito desse livro. Eu achei muito legal. Eu estou gostando muito de conhecer o universo dos Rockersby. Então, o universo do antes da família Bridgeton. Então, vai ser muito legal. A única coisa que eu achei péssima nesse livro foi o jeito que ele terminou. Só isso. Mas, tipo, não é que ele foi péssimo de ruim péssimo. Ele foi péssimo de, tipo, piadinha ruim péssimo. É basicamente isso. Mas, tudo bem. Eu vou continuar lendo o livro do... No caso, escutando o livro do Andrew. Porque é muito mais rápido, basicamente. E eu gostei muito da história. Eu gostei muito da personagem da Cecília. Eu achei que ela foi um pouco de mais longe com a mentira dela. Ela teve muitas oportunidades pra, tipo, falar a verdade. E ela não fez. Então, isso me irrita um pouco. E... Não sei. O Edward foi, tipo, ok. Foi um personagem ok. Porque, enquanto ele tava desmemoriado, ele tava, tipo, meio que só indo na onda. Entendeu? Tipo... E... Assim que ele recupera a memória dele, então, ele começa realmente a ter mais decisões. Como ser humano. E não só respostas aos estímulos externos. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não leram o livro ainda, a gente fica por aqui. E eu espero vocês na semana que vem. Se vocês já leram o livro, por favor, não. Segue pra esse vídeo aqui, ó. Continua aqui, que aqui tem spoilers. E aqui a gente vai conversar de verdade. Se você não for inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever nessa bolinha aqui em cima. É... É isso por hoje, gente. Eu espero vocês na semana que vem. E tchau!